...ela por cima ela que curva Em bolas toda voçosa deita pia na tua cara Do ligado que ela gosta o nårido se arrebenta E tu senta, na juan ata, na juan ata, na juan ta a noite inteira Jantando jantando a noite inteira Pai Toma cacete, moceta Toma cacete, moceta Fica de platão, olha pra trás, que eu vou te meter no peru Fica de platão, olha pra trás, que eu vou te meter no peru Toma cacete, toma cacete, toma cacete, toma sequência de vapo na tia Toma sequência de vapo na tia Toma sequência de vapo na tia Fica de platão, olha pra trás, que eu vou te meter no peru Fica de platão, olha pra trás, que eu vou te meter no peru Toma cacete, moceta Toma cacete, moceta Fica de platão, olha pra trás, que eu vou te meter no peru Fica de platão, olha pra trás, que eu vou te meter no peru Toma cacete, toma cacete, toma cacete, toma sequência de vapo na tia Fica de platão, olha pra trás, que eu vou te meter no peru Toma cacete, 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 Obrigado.